E aí 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 O que aconteceu contigo querido Eu quebrei o braço Quando eu fiquei tudo bem A conta de que tu tava com certeza Desde sábado Desde sábado E o que aconteceu com o teu braço Quebrou o braço E amassou osso E agora depois da oração O que tu sentiu Não sente nada Mete o braço perfeito Dá pra glorificar o Senhor É nesse evangelho que eu creio O evangelho é o poder de Deus Ministério Cairós Grava a Taíf Que o eterno te abençoe Em nome de Jesus Amém